Deixa o barco se embaçado, saio de toalha molhada do quadro Pio só querendo o que ela tem embaixo Planadinha bem cuidada, gostosinha perfumada Tô com água na boi, olhando essa sacada Olha como ela vem, fogosa De flor é do penino, da preta que ela gosta Já vi que tá tarada, tá mal intencionada Joga, 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 joga na cara Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Bebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Olha como ela vem, 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 vem Olha como ela vem na mão intencionada Ela joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara A mão intencionada